Seja um dia de vitórias, de oportunidade, de crescimento, de dupla honra, de favor divino, de portas abertas, que haja luz em todos os seus caminhos. Pai, te damos graças em nome de Jesus por mais um dia de vida, por tudo que tens feito e tudo que há de fazer. Sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável e até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, mas cremos que o melhor está por vir. Senhor, entra com providência, ajuda essa preciosa vida, destrava os seus caminhos, tira todo impedimento, empecilho, corta o laço, desfaz toda a contrariedade, livra do laço, do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade, acampa os teus anjos ao redor de cada um, vai protegendo, blindando essa casa, essa família. Se tu uma bênção, que portas se abram, as janelas dos céus venham se escancarar, que a glória do Senhor venha ser grande, bênçãos inigualáveis, sem limites, sem medidas, te seguindo, te acompanhando por onde você foi passar, que haja luz, que o Senhor remova toda pedra de tropeço, empecilho, muralhas venham ruir e você venha alcançar cada meta, objetivo, propósito que Deus um dia colocou em seu coração, que aonde você tocar, bendito venha ser, milagres venham fluir, a glória do Senhor venha ser grande, Pai, engrandeça o teu nome nessa história, levanta ela para um tempo de prestígio, de honra, de felicidade, de amor, que haja pedido de perdão, reconciliação, transformação, nessa manhã, nesse dia, quebra as amarras do inimigo, liberta, Senhor, para o novo tempo de realização, que ela venha ficar como quem sonha, sorrindo para essa vida, conquistando, vencendo, dando a volta por cima, crendo no teu mover, Espírito Santo, coloca tudo em ordem, no seu devido lugar, traga paz que excede a todo entendimento, e uma unção de conquista, o destravar do Senhor, que até aquilo que ia dar errado, venha dar certo, em o nome de Jesus, eu abençoo o seu dia, a sua manhã, ser tu uma benção, a vitória é certa, porque o Senhor já nos fez mais do que vencedores, e vitoriosos em Cristo Jesus, não temas, se erga hoje, se levante, volte a sonhar, porque Deus te escolheu, te ama tanto, se você soubesse o que você carrega, sorria para a vida, ele é a esperança da glória, e o melhor está por vir, bom dia, escreva aqui, eu tomo posse, me segue para mais orações, clica nesse coração, e você vai enviar para o máximo de pessoas essa oração, tá bom? Que Deus te abençoe, graça e paz.